Coletivo Real Metafórico Se liga e vai Na calada da noite o caçador se é pra caçá-la Em cima a lua brilha e Deus vai iluminar A estrada é difícil mas tem que se acostumar a nada Cai do céu de graça, tem que correr conquistar Cada um na sua vida, cada um na sua jornada Enquanto o mendigo se tapa no jornal numa parada Ao lado duas prostitutas passam frio Com o corpo em forma, mas a mente drogada Dar valor à liberdade, avisar no rosto O ar é vinte, rebaixado, preto fosco Camisetão, estilo largado Tu tá ligado, acelera como os aliado E que se dane, se é discriminado O escuro tá na sua mente, entende? Pra cada irmão que sai do pão, descarrega os pente E na viela, uma boca fatura, chega mais um cliente É quase uma da manhã, tem muito expediente Quedas e glórias, histórias e memórias A vida é dividida em como você faz sua trajetória Sem contrato e nem as nota promissória Correndo atrás do sonho e dando nossa mão a palmatória E aí tio, chega aí, chega aí, cola aí, Nandio Chega mais, demorou Pode chegar, mas chega no sapatinho R.M. apresenta R.S. Pinheirinhos Rimando tá na cena, L.A. nunca sozinho Riscando meu destino, procurando os caderninho O que vai achar? Tem muita informação Relato os vários fatos, vai do sul até o canão Escrevo aqui no quarto sonhando com o mundão Saindo pra real é mão pra cima e paredão Pode enquadrar que aqui não pega nada Skate tem freestyle, não me aponta essa quadrada Fuçando na mochila, vai achar só as grafada Agora dá licença, eu tenho show numa quebrada E é mó satisfação ver os moleque novo Faço a ponta direção Roteiro os diretores, vejo neles pretensão Um plano sem ajuda, aumente o campo de visão Enxergando mais além, a dificuldade faz refém Nós por nós, o surf segue pelo trem R.Z.O. Inspiração, sabotagem, digo amém Então tem que bem freestyle, digo também Que isso vai seguir É na noite que acontece, mente aquece Mente cresce, santo desce, faça as preces e não tropece O trem tá embalado e tá desgovernado Ele tá carregado, mano, o grave tá ligado É pelo movimento, sigo na composição Criando certos movimentos, dançando com a ilusão Trazendo desenvolvimento, são corres de outros momentos São porres de sentimentos, são odios de certimento Sem rumo, eu sempre fui noturno Eu curto o luar, mas eu sempre me infurno Meu corre é meu lar, eu mando no meu turno É custe que custar, viajo pra Saturno Brisa é brisa, na noite amplificada Eu sigo na calada, trampando na madrugada Bolita, arregalada, na fita e na parada Quem não cai, não levanta e nunca cresce na jornada On,ıyor! Mio, o tipo de scriptura O tipo de chuajas lde gal 미끌